O dia D da campanha de multivacinação que acontece neste sábado, dia 16, busca colocar em dia a imunização de crianças e também adolescentes de até 15 anos. São 14 tipos de vacinas até os 7 anos de idade e outras 8 até os 15 anos. A pandemia da Covid-19 também acentuou em 2020 a queda na procura por essas vacinas de rotina, o que aumenta a chance de que doenças consideradas erradicadas possam voltar a circular ou aquelas que vinham com baixos índices cresçam. Aqui no estado do Piauí, essa cobertura vacinal dessas vacinas está abaixo da meta estipulada pelo Programa Nacional de Imunização de 95% do público-alvo. Neste sábado, dia 16 de outubro, teremos a campanha dia D da multivacinação. A Secretaria de Estado da Saúde, desde o início do mês de outubro, já distribui vacinas em todo o estado para que todos os municípios possam realizar sua campanha no dia D, dia 16. E nesta sexta-feira, as nossas regionais do centro-sul do estado e da região sul também estarão sendo abastecidas com mais vacina. Então, você município que está precisando das doses de vacina para fazer sua campanha no dia D, procure a regional de saúde, que lá já estarão de posse das vacinas que serão necessárias para a realização de campanha. Isso é uma preocupação da Secretaria de Saúde do estado, que permanece mantendo vigilante não só para a covid, mas também para todas as outras doenças.